Como trazer seu amor de volta? Vamos ver isso agora, no Nós da Questão Responde? Vamos comigo! Vocês não têm noção da quantidade de e-mails que eu recebo me fazendo a mesma pergunta. Doutor, como é que eu trago meu amor de volta? A pessoa que eu amava me deixou, o que é que eu faço pra ela voltar? Você sabe, na verdade, às vezes, eu até me sinto uma espécie de cartomante. Trago seu amor de volta em três dias se você fizer tal coisa. Se for na grande região, demora uma semana. É como se as pessoas achassem que eu vou jogar aqui os búzios ou as cartas e eu vou ter esta resposta. Mas você sabe que eu vou ter essa resposta? Se você assistir o vídeo até o final, você verá que eu terei uma resposta sobre como trazer o seu amor de volta. Agora, eu preciso que seja no final do vídeo, não é pra lhe prender, não. É pra que você compreenda primeiro o que é que eu entendo ser amor. Pra aí sim, você entender como trazer o seu amor de volta. Antes, a gente precisa conversar sobre o que é amor. Sobre o que é amar. E eu entendo que amar é uma construção. Amar é uma troca. É um tecido que a gente vai construindo junto. É aquele bom dia que a gente não esquece de dar nunca, mesmo estando vivendo junto há mais de dez anos. É aquele cuidado de lembrar, de estar na rua, de ver uma coisa e pensar no outro. É aquela falta de paciência que a gente guarda e não joga em cima do outro que vive com a gente. É aquela coisa que o dia foi muito azedo e eu quero descontar em alguém, mas eu não desconto em cima da pessoa que está ao meu lado, porque eu amo esta pessoa. Mas, sobretudo, amar é querer o bem do outro, é produzir o bem do outro, independentemente do que seja melhor pra mim. Porque quando eu faço alguma coisa que é melhor pra mim e não para o outro, o nome disso não é amor. O nome disso é desejo, é vontade, é egocentrismo, é o que você quiser. Mas amor é uma preocupação com o outro e, muitas vezes, uma preocupação absolutamente incondicional. Por que é que eu estou dizendo isso? Pra gente chegar na resposta do que vocês me perguntam tanto por e-mail. Como trazer a pessoa que eu amo de volta pra o meu lado? E a resposta é, não tente fazer isto. Se o outro precisa ir, se o outro não lhe ama mais, permita que o outro vá até pôr amor ao outro. Ah, mas que absurdo, eu estou sofrendo, a dor que eu sinto é muito grande. Cuide da sua dor por amor ao outro. Se você realmente ama, deixe o outro ir embora. O que é que você quer? Acorrentando ao seu lado alguém que não lhe quer mais. Só porque você não dá conta da sua dor? Mas a sua dor é sua. E a vida do outro é do outro. E os momentos que vocês viveram, os momentos que foram bons, precisam continuar. Precisam continuar dentro de você, na sua lembrança, e não nessa coisa do aprisionamento do outro. Quando a gente ama, ama de verdade, a gente permite que o outro vá embora. Mesmo que isso me machuque muito, mesmo que isso doa muito e dói muito, mas eu me refaço, eu me reinvento por amor ao outro. É assim que a gente ama. Mas, como eu prometi, eu vou responder a tal pergunta de como trazer o amor de volta. Mas não acabou de dizer para deixar ir embora. A pergunta ainda fica e a resposta ainda vem. Tem um amor que permanece. Tem um amor que pode sempre ser mantido e trazido de volta. Que é o seu amor por você. O seu amor próprio. Traga o seu amor por você de volta. Se você conseguir fazer isso, você não vai estar me mandando e-mails, pedindo fórmula de como aprisionar o seu lado alguém que não lhe quer mais. Porque nem você consegue se amar ao ponto de permitir que o outro vá e que você fique com você mesmo ou com você mesmo, que você quer ancorar alguém do seu lado. Ame-se e permita que os outros que lhe amaram, mas que estão em outro momento da vida, partam. E você fique. Fique com o seu amor por você. Traz o teu amor próprio de volta e para de cair na armadilha do egoísmo, da ambição, do prender, do aprisionar. Se acabou, deixa ir. Deixa ir por amor, pelo que foi bom, pelo que viveram. E traga o seu amor próprio de volta. É isso que você está precisando. Que vocês todos que me escreveram perguntando isso, e são muitos, mas muitos e-mails mesmo, estão precisando. Vocês querem não sofrer? Então vão ter que deixar de ser humanos. Nós, seres humanos, sofreremos sempre. E muito por amor. Mas há um amor, eu repito, que precisa permanecer sempre. O amor por nós mesmos. Pense nisso e traga o seu amor de volta. Tchau.